Oi, gente! Olha o que eu vou passar hoje. Essa roupinha, olha, é a roupinha do bonequinho para nicho, né? Quem acompanha aí meu trabalho viu que eu já passei o bonequinho para decoração de quarto de bebê, decoração para nicho, né? E no vídeo eu falei que eu ia passar a roupinha, tá? Então, agora eu vou passar como que eu fiz essa roupinha. Se você gostou e quiser fazer, o molde eu vou deixar disponível no link de molde abaixo do vídeo. Acho que nem precisa do molde, só você acompanhar aí, pegar as dicas que eu fui passando, algumas medidas, ver como que eu fiz que você já vai conseguir fazer essa roupinha para o seu bonequinho, tá? Aqui eu usei tricoline, aqui tricoline, ela foi feita toda no tricoline, tá? Mas pode ser feita também em outro material, outro tecido, né? Malha, enfim. Vamos lá? Esse é o molde da roupinha do bonequinho decoração nicho, tá? Eu fiz aqui de uma forma bem simples, bem básica, tá? Então, esse aqui é o recorte para o modelinho da calça e aqui é a frente que vai fazer a jardineira, tá? Se você quiser fazer de outro formato, que ela fica duplo, né? Com recortes aqui, ó, na partezinha da frente para formar o bumbumzinho, eu também tenho um vídeo aí, tá? Só é um pouquinho maior, mas dá para você pegar o molde e diminuir. É do cachorrinho Ozzy, do elefantinho de puxa, que é jardineira, e também tem aí da roupinha do leãozinho, tá? Então, tá bem mais elaborado, com acabamento, enfim. Esse eu vou fazer bem básico, bem simples. Então, olha, para fazer aqui a partezinha da calça, eu peguei um tecido, ó. Aqui, ó, é o tecido que eu vou fazer a partezinha da calça, ó. Então, eu coloquei, esse aqui já é a tamanho dele total. Agora, que eu vou fazer assim, ó, vou abrir, vou fazer o acabamento. Vou fazer duas viradinhas aqui em cima e duas viradinhas aqui embaixo. Ó, então, eu fiz o acabamento dos dois lados, vou virar, né, aqui pelo lado avesso, vou unir e vou passar uma costura aqui, ó, nessa lateral. Fechei aqui, agora eu vou centralizar essa costura aqui no meio. Para saber se tá certinho, é só unir aqui, ó. Tá o meio bem certinho, agora eu volto aqui. E centraliza aqui o molde, ó, tá? E aqui eu faço uma marcaçãozinha, ó. Não precisa nem seguir o molde, tá? É só você ir lá no seu boneco, né, ver quanto que ele tem de perninha, ó. Quanto que ele tem de perninha depois dessa parte aqui, ó. Quatro dedos, ó, tá? Então, é você vem aqui, mede aqui, ó, quatro dedos, né, e aqui você faz a marcaçãozinha, tá? E agora, é só você vir, ó, vem costurando, três passas e desce. Ó, três passas, costura aqui e desce. Já costurei, agora é só recortar, ó, esse excesso de tecido que tem aqui dentro, ó, tá? É só vir, seguindo aqui o desenho, ó, e recortar. Deixa bem próximo da costura, faz uns piques assim, ó, uns cortinhos pra virar melhor a peça. Ó, e agora é só virar aqui, ó, pelo lado direito. E tá pronto. Se você quiser deixar como calça, aí aqui agora é só você ajustar aqui em cima e já tá pronto. Como eu vou fazer uma jardineirinha, agora eu vou colocar a partezinha da frente. Peguei aqui meu tecido duplo, ó, tô usando duas cores, você pode usar a mesma cor ou fazer assim, com cores diferentes. Coloquei meu molde, né, risquei duas vezes a parte da frente e a parte de trás. Em cima do risco eu passei a costura, aqui embaixo tá aberto. E a mesma coisa eu fiz a partezinha de trás. Costurei em cima do risco, aqui tá aberto. Agora, é só recortar. Ó, é só recortar. Aqui também eu recorto, ó, em cima do risco. E agora eu vou virar essa peça. Aí vai ficar assim. Aí você usa o lado que você quer pra fora. Faz aqui, ó. Liso ou estampadinho, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó. Depois dessa costura aqui do meio eu deixo pra parte de trás, tá? Eu posso fazer assim ou eu posso usar essa cor, tá? Então, agora, a cor que você quer que fica pra fora, você deixa aqui, ó, virado pra baixo, pra dentro. Então, eu vou por aqui, ó, e vou passar uma costura. Ó, vai ficar isso aqui depois, ó, tá? Mesma coisa, você vai vir com essa outra parte, eu vou recortar, virar e vamos costurar atrás. Eu tenho aqui, ó, duas partes, né? Bom, então, eu vou deixar assim, ó, essa partezinha lisa pra fora. Vou colocar aqui, eu vou passar uma costura. E depois, na parte de trás, mesma coisa, ó. Passa uma costura, pegando só esse lado aqui, ó. Só esse lado, passa uma costura. Passei a costura, ó. Ficou isso aqui. Então, tenho dois assim, ó, tá? Se você quiser agora, você vem, ó, e passa uma costurinha aqui por fora e aqui também. Bom, então, aqui já tá pronto. Pra fazer as alças, é, eu usei uma faixinha de seis centímetros. Dobrei, passei uma costura, que deve ter ficado mais ou menos uns dois e meio, tá? Como eu preciso de onze centímetros, mais ou menos, ó, eu cortei um dos vinte e dois, vinte e três centímetros de comprimento, né? Que aqui eu já faço as duas alcinhas. Agora, eu vou cortar e dividir aqui, que eu já tenho as duas, olha. E aqui, eu vou botar a costura no meio, volta a costura e costura aqui. Pode fazer arredondado, né? Como se fosse um V, enfim, faz um acabamento, é, nessas duas pontas aqui. Passei a costura, agora é só virar. Eu começo daqui, onde já tá fechado, né? Ó, empurro aqui. Faço os cantinhos pra fazer o acabamento, ó. Mesma coisa eu vou fazer pra esse outro. Tem aqui, ó, a partezinha da frente, eu vou centralizar essa alcinha aqui e essa outra aqui, tá? Então, aqui eu já venho pregando ela junto com o botãozinho. Ó, então, aqui eu vou segurar aqui, ó, deixar ele nesse cantinho aqui. Já ponho um botãozinho aqui, ó, e já vou pregar, tá? Então, já prego a alça e um botãozinho pra, é, parecer que foi abotoado. Na verdade, a gente vai fazer o acabamento atrás depois, tá? Ó, preguei aqui, ó, o botãozinho. Então, aqui é só fazer o arremate e fazer a mesma coisa para o outro lado. Prontinho, ó. Então, aqui eu já preguei, ó. Ó, então, aqui eu preguei os botãozinhos, né? E aqui, ó, ele é larguinho, ó, tá? Você pode vir agora, né? Pegar aí um pedacinho de elástico e costura pelo lado de dentro, né? Que ele vai ajustar. Ou você pode fazer assim, ó, com linha também. Não é um alinhavo. Eu passo a linha, ó, eu entro aqui, ó, e eu passo a agulha por dentro dessa viradinha, tá? Você pode passar, se você preferir, ó, você pode passar com o pé da agulha, tá? Vire ela aqui, ó. Ó, é só entrar aqui, ó, com o pé da agulha, ó, e vai passando, né, nessa viradinha aqui, ó. Até sair desse outro lado aqui. Chegou aqui onde tem a partezinha aqui, ó. Aí você ajusta, ó, tá? Então, como eu falei, pode ser elástico ou você pode ajustar assim, ó, tá? Aqui é só fazer um arremate e fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, então, ficou assim, ó, franzidinha aqui do lado, né? Como eu falei, você pode passar um elástico e aqui eu passei a linha, olha. Agora, eu vou virar aqui e, ó, unir aqui e vou passar a máquina. Eu vou costurar aqui. Você pode vestir primeiro aí no seu boneco, medir certinho a altura da alça, o comprimento, né? Aí depois você costura. É, mas o certo é você vir e pôr um velcro, né? Costura um velcro aqui, costura aqui, porque aí depois você vai colar aqui, ó, tá? O acabamento fica atrás, fica coladinho, tá? Eu não tenho velcro agora, então, eu vou tá costurando, tá? Mas se você tiver o velcro aí, você passa o velcro que vai ficar melhor ainda a sua peça, fica mais bonitinha. Costurei aqui atrás, né? E tá prontinho, olha que fofinho que ficou a roupinha do nosso bonequinho para nicho, tá? Bom, gente, então, é isso. Eu vou pôr aqui no bonequinho pra vocês verem como que ficou. Que nem eu falei, né? Você pode tá pôr no velcro, que aí você agotou depois. Como eu costurei, eu já vou passar ele aqui, olha. É, costuradinho. Mas ele, dá pra passar ele aqui sim. Passar aqui o bracinho, ó. Outro lado. E vai ficar assim, ó. Olha que fofinho que ficou. Bom, gente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí. E é isso. Beijo! Fui! Fui!